Participar do Bom Dia, Ministro, foi um momento extremamente importante para que nós pudéssemos esclarecer para a população e a gente vê a abrangência que tem em vários estados do nosso país, de todas as regiões. Pediram esclarecimentos em relação à migração de AM para FM, que foi anunciado na última terça-feira, em um evento realizado no Palácio do Planalto, com a presença da presidenta Dilma, onde algo que estava represado há mais de dois anos pode ser celebrado. A divulgação de uma tabela que levou em consideração vários indicadores, desde o PIB, desde o IDHM, IDHM Renda, Índice Potencial de Consumo, a potência da rádio, o tamanho da população. Então, nós divulgamos uma tabela que foi objeto de celebração, não porque os valores que lá estão são irrisórios, mas porque foram valores justos e que vão propiciar, sim, que as rádios AM de todo o país possam migrar em um determinado período de tempo para FM. Consequentemente, nós termos uma melhor recepção dos programas que os ouvintes estavam habituados de ouvir em AM. Então, essa é uma grande conquista da radiodifusão e da população brasileira. Ao mesmo tempo, tivemos a oportunidade também, na última segunda-feira, de colocarmos no ar uma consulta pública no site participa.br barra revisão do modelo, relacionada à mudança do marco regulatório das telecomunicações. Temos esse marco que é datado de 1997, ou seja, na época em que a telefonia fixa ainda precisava ser universalizada, e hoje o que nós precisamos é definir outros parâmetros, e para isso nós fizemos essa consulta pública, para que nós possamos discutir qual o modelo de concessão, regime público, regime privado, que nós possamos disponibilizar temas como universalizar a banda larga. Hoje, o nosso grande desafio é fazer com que a população tenha acesso a receber, ter uma conectividade garantida, com uma velocidade adequada, e, consequentemente, ter acesso a conteúdos que até então não tinham. Então, a nossa meta de termos essa consulta pública até o dia 23 de dezembro é fazer com que a população possa se manifestar e, cada vez mais, nós possamos legitimar esse novo marco regulatório.